Banquinho 93 É meu povo, hoje aqui no Banquinho 93, a nossa querida abençoada, serva de Deus, adoradora, Josiane. Bom dia, Josiane. Bom dia, Rosane. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadinhas no Banquinho 93. E que bênção, né? Que alegria poder estar aqui. Com a gente na Rádio 93, você sabe que você mora no nosso coração, os ouvintes da Rádio 93 te amam. E é muito bom tê-la aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui pra sua família, né? Sua família linda, nosso querido pastor Odilton, suas filhas que são maravilhosas, a Manu e a Isabela. E eu queria que hoje você compartilhasse um pouco o que Deus tem feito aí na sua vida, Josiane. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre família, porque eu amo a minha família, né? Ninguém tem dúvida disso, claro. E eu sempre tive, assim, referenciais pra minha vida com relação à minha família. Eu já nasci num lar evangélico e eu já sou da terceira geração de crente da minha família. E aprendi a amar a Deus e a casa do Senhor com os meus pais. E hoje nós estamos aqui, o Josué, Josué tá tocando aqui comigo, meu produtor, meu mano e a minha irmã também. Nós servimos ao Senhor Jesus. E talvez você olhe pra gente e fale assim, ah, Josiane, mas como é que foi a sua infância? Como é que aconteceu o ministério na sua vida? A primeira coisa que eu tive na minha vida foi o impulsionamento dos meus pais naquilo que eu amava fazer. A minha mãe já orava, já pedia a Deus pra que a primeira gestação dela fosse uma menina, né? E ela falasse, vai ser uma menina e vai ser uma cantora. Porque minha mãe canta, meu pai toca. Minha mãe canta, minha mãe canta, meu pai toca. Minha família é toda envolvida com a música e com a igreja. Quem não canta, prega. Quem não prega, canta. Quem não faz uma coisa, tira oferta. Aliás, você tem um irmão, que é o Josué. Josué Lopes. Ele toca um sax como... Gente, eu nunca vi igual. É uma coisa muito ungida. Ele é, ele tem a graça de Deus. E a nossa família foi uma família assim, onde o Senhor achou graça e derramou essa unção na música. E eu acho que é importante você estar assistindo a gente nesse programa. Ai, Josué, eu tenho filhos, mas os meus filhos não querem saber. Ou então você fala assim, eu tenho um filho pequeno. Como é que eu posso gerar um interesse no meu filho pra que ele ame a casa de Deus? A primeira coisa que eu aprendi com os meus pais e meu marido com os pais deles foi introduzir os filhos na casa de Deus. E eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida. Eu ensinei as minhas filhas, mesmo viajando, Rosane, porque sempre eu viajei o Brasil todo. Mas o meu marido sempre foi a âncora, a base lá de casa. E ele sempre ficava. E ele mesmo com muito sacrifício, pegava as duas meninas, com diferença de quatro anos, uma pra outra. E carregava pra casa do Senhor. Domingo de manhã, ele levava as duas. E elas aprenderam a amar a obra de Deus. E hoje as minhas filhas são referenciais na escola delas e onde elas fazem. A Isabela já tá compondo, já tá cantando, toca violão. A Manuela também canta. Gostam de louvar. E assim, pra mim a maior alegria é ver as minhas filhas se importando com o reino de Deus. E não existe nada fácil. As pessoas olham pra mim e falam assim, Rosane, como é que faz pra administrar? Mas as suas filhas são perfeitas? Sua família é uma família perfeita? Não. Não mesmo. A gente vence desafios a cada dia. Mas eu busco em Deus a cada dia ser renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quando eu falo assim, Senhor, eu tenho alguma dificuldade. Em opinião, a gente sabe muito bem que hoje em dia nossos filhos são bombardeados nas escolas. com questão de ideologia de gênero, com questão do casamento, ao feminismo. Então a gente é desafiada todos os dias, Rosane, como mães, a administrar essas coisas. E às vezes você acha que hoje tem, que na nossa época não tinha. Não tinha. Então é muito mais difícil. Muita informação. E às vezes eu me prendo, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou responder? Como é que eu vou me portar? E eu descobri um caminho. Sim, conta. Eu descobri um caminho. É estar conectada junto com o que elas estão visualizando. Bom, bom. E eu aprendi isso. Ah, Josane, mas você vai ter interesse nas coisas. Não, não é querer me interessar e nem invadir a privacidade das minhas filhas. Mas sim o fato de estar perto delas. E se eu ver, olha, isso aqui, você sabe que a origem disso vem de uma certa forma e tal. Então é esse guia, é essa meta que a gente tem a cada dia, guiado pelo Espírito Santo de Deus para criar os nossos filhos. Então hoje eu estou aqui, Josué agora tem um filhinho bebê, que é o João. E a gente é desafiado a cada dia. Não pense que a sua família não tem jeito. Jamais declare que o seu casamento não tem jeito. Jamais declare que os seus filhos não vão ser pessoas de influência. Pelo contrário, você tem autoridade agora, se você é mãe, se você é pai, de se levantar e profetizar com a tua boca e falar os meus filhos serão reconhecidos como homens e mulheres de Deus que farão a diferença nesta geração, em todas as áreas. Então eu quero que você se levante hoje como profeta da sua própria casa e falar a minha história não vai ser da forma como aquela história que eu tinha como referência fui. A minha história será diferente, porque o Senhor está me capacitando para que eu possa alcançar novas metas e novos alvos para a glória de Deus. Como bem disse a Josiane, acompanhe seus filhos, veja o que os seus filhos estão vendo, leve para a igreja, porque acontece muito hoje isso, Josiane. A criança não quer ir para a igreja, o pai fala, olha, não vai, fica em casa. Não pode. A Bíblia diz que cria o menino no caminho que deve andar para quando envelhecer não se desviar dele. Então é muito importante você, pai, você, mãe, não perder o pulso, levar, ensinar, porque realmente a coisa não está fácil. É verdade. Então se você deixar a criança à vontade, aí realmente fica muito difícil. Claro, e quando é pequeno dá trabalho. Eu lembro que meu marido dirigiu uma filial ali na Penha por muitos anos. Eu já estou há 20 anos como esposa de pastor. Então eu tenho aprendido muitas coisas no ministério e uma delas foi carregar bolsas, bolsas com tudo dentro, com papinha, com mamadeira. Não é fácil, não. Não é fácil, porque eu sei o que é levar uma criança para a igreja. Muitas vezes eles ficam correndo e tal, mas o tempo que ele está ali, só no átrio, correndo, bagunçando, subindo o banco e descendo, ele está ali, mas a criança tem essa capacidade de estar ali, mas absorver tudo o que está acontecendo à sua volta. Ele está ali, mas ele aprende o louvor. Ele está ali, mas ele ouve o pastor que chamou assim, assado. Entendeu? Então é importante você ter esse sacrifício, que lá na frente você vai se despreocupar que o seu filho e a sua filha não serão levados por qualquer vento dessas coisas de modismo que a gente vê. Então, graças a Deus, eu posso dizer que a minha família não é perfeita, mas ela é saudável. Aleluia! Nós vamos terminar então adorando ao Senhor? Vamos. Cante então a primeira canção, uma canção que você gosta, que te marcou de alguma forma. Sim, existem tantas canções, mas essa canção, na voz do Carlinhos, eu cantei demais. E eu creio que muitas pessoas conhecem também, talvez se você esteja afastado ou se distanciado dos caminhos do Senhor, o Senhor te chama nesta hora, volta para mim. Eu te amo, eu te quero. Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor 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 Eu quero voltar ao primeiro amor